Fala, galera! Bem-vindos ao Hotel Massafera. Olha se existe mulher mais linda que essa. Ai, até parece. Vai ser muito gostoso. Sério? É verdade. Tá preparada? Tô. Tá mesmo? Eu não estaria. Vamos começar leve. Girl Crush. Glória Maria. Admiro, acho inteligente, linda, gostosa, tudo de bom. Ela é gostosa mesmo, né? Ela é, corpão. E aquelas pernas? Aquela bunda, tudo? Não, e o abdômen, ela é sarada, tem tanquinho. Verdade. Eu não tenho. Você já colocou silicone no peito? Nunca. Fala sério. Todo mundo acha. Pega. Gente, Matheus, Matheus. Pega com vontade, Matheus. Ai, olha a cara que ele vai. Não tem. Eu tô pegando. Ai, calma, eu tô pegando. Não tem nada. Mas todo mundo acha que tem. É porque eu sou novinha, né? Tô com 21. Mas aí eu acho que o meu corpo foi mudando também, sabe? Agora eu acho que deu mesmo... Te irrita às vezes, Marina? Tipo assim, algumas coisas? Irrita. Irrita? Irrita. 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 É... Quando, por exemplo, Ah, você colocou silicone? Não, não coloquei. Ah, pra que que tá mentindo? Não tô mentindo, cara. Não coloquei. Se eu a gente fosse colocado, eu falaria. Esse negócio irrita. Você corta sozinha as pontas do seu cabelo? Nunca cortei. Pra falar a verdade, eu nem gosto de cortar. As pontas, não? Eu deixo... Crescer. Crescer. Atriz que admira? Atriz que admira? Glória Pires. Parabéns, Raquel. Eu não tenho mais medo de você. Lugar que quer conhecer. Maldivas. Nossa, eu não conheço. Maravilhoso, deve ser, né? Mas tem que ir apaixonada. Exatamente. Eu preciso de uma paixão. Não. Não tem ninguém pra me apresentar? Tô pensando, tem. Ah, gatinho. É, não é? É. Dá força. Galera, o negócio é o seguinte. Antes da gente continuar o vídeo, cutuca, comenta, dá like. Se inscreva no canal. Dá like aí, gente. Dá like. A Marina falou que se esse vídeo for o mais visto de todos, vocês podem mandar qualquer desafio que ela vai topar. É isso aí. Depende. Depende é ótimo. Como e quando perdeu o bebê? Ah, eu acho que eu tinha 14 anos. Foi no cinema. No escurinho do cinema. Não lembro do filme. Mas do bebê ela lembra. O que você não faria nem por um milhão de dólares? O que eu não faria? Não sei. Muita coisa eu não faria. Dá um exemplo de uma. Ah, não faria um filme que eu não curtisse. Ah, Marina, pera lá. Chega um cara e você pode não gostar mais ou menos do filme. Mas um milhão de dólares? Não, posso te falar. Posso te falar. Negócio de campanha, por exemplo. Campanha que não tem muito a ver comigo. Pode pagar o que for, mas eu não faço. Um dia eu chego lá. Um dia esse YouTube vai chegar lá. Ah, até parece. Vocês assinam o canal pra chegar, viu? Quer casar de dia ou de noite? De dia. Cabelo solto ou preso? Solto. Comida preferida? Ah, doce. Brigadeiro. Sabe aquela bruxinha também? Que é brigadeiro com biscoito? Tipo uma palha italiana. Nossa, eu amo. Lugar... Pizza também eu amo. É pizza. Tudo de gordura, né? É. Próxima. Vício. Celular. É vício mesmo, né? Ah, isso... Qual aplicativo você mais gosta, Marina? Ah, Instagram. Eu adoro. Você corrige às vezes foto? Ah, sim. Eu corrijo. Minha pele. A pele? Mas pra quê? Tem pele boa. Ah, tem sim. Depois de duas horas de maquiagem. Não, eu corrijo sim. Tem aquele FaceTune também. Você ajeita uma coisinha em outra. Dá pra você passar aquele negócio de suavizar. Sim. Desamassa roupa. Outro dia eu usei um vestido lindo. É Dolce verde. Mas aí, tipo, nas fotos ficou amassadinho. Que era seda. Aí, olha lá. Quantos filhos quer ter? Uns dois. Como foi seu pedido de casamento? Tailândia. Na praia. Galera, ó. Já falei pra assinar o vídeo. Ah, ó. E eu posso... Não, falta a última pergunta. E eu posso tudo que eu vou gravando lá no meu Snap, no meu Instagram. E todo mundo já segue a Marina, né? Mas quem não seguir, segue ela também. Não, me segue lá no Instagram, gente. Arroba Marina Rui Barbosa. Isso aqui, ó. Aqui. Sague lá. Ela manda nudes, ela faz um monte de coisa. Não, não manda nudes não. Mas eu troco likes. Ah, trocar likes é bom. Também troco. Última pergunta. Você manda nudes no Instagram? Não. Nunca mandou? Só coloca no Google. Tô brincando. Tô brincando. Não. Mas já mandei. Já mandou? No direct? Acho que já. No Instagram, não. Tipo, por WhatsApp. Mas é perigoso, né? Mas eu mando sem a cara. Sem a cara. Já mandei. Mas tem gente que às vezes vai postar no direct e vai lá no manda sem querer pra todo mundo, né? Acontece. Complicado. É perigo. Cuidado. Última pergunta. Sonho de consumo material? Material? Acho que uma casa fora, talvez. Fora onde? Fora Floripa ou fora Paris? Acho que fora, sei lá, Nova York. Por exemplo, tenho vontade de ir pra lá estudar. Pra Nova York. Então tem um cantinho lá meu. Gostoso. Isso é bom. Tem meus amigos. Agora eu tô em casa em Nova York. Hotel Massapera direto da 5ª Avenida, galera. Falou!